Eu não sei se tá gravando, se tá gravando... Tá, tá gravando. Oi! Vocês podem ver... A bagunça continua. Tá mudando um pouquinho. Tá mudando um pouquinho. E tá mudando. Até julho termina. Mas vamos parar de falar de estagem e falar o que realmente importa. Hoje nós vamos falar sobre Platão. Ok? Ah, mas nós já não falamos sobre Platão lá em cima. Sim, sim. Mas a gente vai falar de Platão de novo. Em cima nós falamos de Platão dentro da teoria mimética. Nós vamos comentar alguma coisa de novo, claro. Mas agora nós vamos dar foco, dar ênfase a outras questões sobre Platão. Meu Deus, Platão. Como vocês devem lembrar, Platão é o cara do mundo das ideias. Correto? Não é no mundo terreno. É no mundo, digamos assim, espiritual. O mundo das ideias. O mundo do pensamento. Lembrando que ele, de certa forma, é herdeiro de Pitágoras. Então é isso. Ah, mas meu Deus, Platão. Por que você está falando de Sócrates, meu filho? Platão, Sócrates. Não tinha Sócrates, Platão e Aristóteles? Então. O que acontece? Sócrates não escreveu. Quem escreveu foi Platão. Ok? Platão foi aluno de Sócrates que escreveu. O que Sócrates falava, tá? Foi este que escrevinhou aquele. Enfim, entre outros caras. Mas principalmente foi Platão que tratou de Sócrates. Escreveu sobre Sócrates. Tá? O Sócrates tratou de questões morais, política e postura social. Não entenda moral como moralismo. De forma como a gente entende hoje. Eles entendiam de outra forma. Tudo isso aqui está relacionado... A melhor administração possível. Pipoca! Ó, está fazendo bagunça. Eu tenho que botar de castigo. Essa é a pipoca. A última vez que apareceu um gato aqui foi a Tufinha, que é a mais velha. Essa é a pipoca. Eu tenho que botar a pipoca lá fora. Né? Pronto, voltei. Desculpe. Sócrates tratou de questões da moral, política e postura social. Que estavam relacionados, tá? Com a administração, com a melhor administração da cidade. O bem do cidadão, enfim. Lembrando que nessa época eram cidades-estados, né? Ele também tratou da arte relacionada a essa questão do que era melhor para o povo. Para a cidade. Vale lembrar também que estudar Sócrates é um tão pouco complicado por uma questão. Por essa questão que a gente falou aqui, né? De que Sócrates... Primeiro que Sócrates nada escreveu. Quem escreveu, principalmente, foi Platão. Só que tiveram outras pessoas que escreveram também. Então você não vai ler nada escrito de Sócrates. Você vai ler o que escreveram sobre Sócrates. Ou copiaram, mas, enfim. A gente nunca vai ter certeza se foi realmente transcrito, né? Bonitinho. Outra problemática que nós encontramos para estudar Sócrates é que em algumas obras, em alguns livros, Platão usa Sócrates como personagem. O Platão usa Sócrates como personagem. Então, se você não tiver toda essa questão na cabeça, quando você vai pegar um livro de Platão, você fica realmente meio perdido. Porque... Tipo assim, você pega as introduções a Sócrates. Você não vai ter livro de Sócrates. Entende? Você vai ter livro de Platão. E de mais outros dois que são importantes, mas, francamente, eu não estou lembrando nesse momento. Né? Vamos lá. O que é que nós podemos falar sobre a obra de Platão? Que existe em três momentos. No começo, na primeira fase, Platão, ele... O Sócrates é o Sócrates. Platão está copiando, né? Reproduzindo o que ele aprendeu de Sócrates. Em um segundo momento, Sócrates, na obra de Platão, é o próprio Platão. O que é que eu quero dizer com isso? Que na segunda fase, Platão usa Sócrates apenas como um personagem. Tipo... Bicho-papão. Entendeu? Aí, no... Um exemplo. Podia ser, sei lá, Sininho. Dona Benta. Sei lá, Chico Bento. Enfim. Na segunda fase, quem fala é Platão. Mas ele, de certa forma, ele se esconde atrás de Sócrates. Eu acho que ele fez isso, se não me engano. Ele também, eu acho. Ele fez isso por causa da maneira que Sócrates foi morto. Ele fez isso para manter o nome de Sócrates vivo. Porque Sócrates foi morto, condenado a tomar cicuta. Porque ele está fazendo o povo pensar. Aí, dizem que ele era maluco, está falando besteira. Até hoje, quem faz o povo pensar, é chamado de teórico da conspiração. Terra plana e blá, blá. Não mudou muita coisa da antiguidade até hoje. A terceira fase de Platão é quando ele começa a ser influenciado por Aristóteles. Ok? Então, o que acontece? Vou até mudar a corzinha aqui, para ficar mais fofo. Não, não é isso que eu quero não. Aham! Mudar a cor. Ai, que lindo. Vamos mudar a cor. Eu quero mudar a cor, filho. Muda aí. Vou passar para preto. Pronto. Sócrates influencia Platão. Ok? E Sócrates foi professor de Platão. Platão foi meu Deus do céu, errou. Foi professor de Aristóteles. Ok? Então, aqui Platão influencia Aristóteles. Aristóteles, em um dado momento, começa a discordar de Platão. Aí, essa influência se inverte. Tá? Sócrates deu aula para Platão, e Platão deu aula para Aristóteles. E Aristóteles deu aula para Alexandre o Grande. Rei da Macedônia, lembra? Alexandre o Grande. Vocês devem ter visto isso em história, e se não tiver, vocês procuram uma música do Iron Maiden, chamada Alexander the Great. Quem não sabe, o Bruce Dix é formado em história. e muita coisa do que ele fez de texto, de letra de música, está apoiado nesse conhecimento histórico que ele tem. Ali, nessa música, você vai ter uma noção geral de quem foi Alexandre o Grande. Então, resumo do resumo do resumo, na musiquinha para pular. Vamos para a próxima. E vamos trocar aqui a cor. Vamos trocar a cor, a cor do ponteiro. Para o filósofo do século XIX, Alfred Northwood had, toda a filosofia ocidental não passa de uma nota de rodapé dos escritos de Platão. Provavelmente, você já deve ter escutado isso em algum momento, quando se procurou sobre algumas coisas relacionadas à filosofia. Em função disso, em função de Platão, de tudo ser uma nota de rodapé dos escritos de Platão, não entender Platão implica em não entender todo o restante. Então, se a gente quiser entender o mundo e o homem, nós temos que entender o Platão. Então, por isso que... Aqui é basicamente um... Tudo que eu estou falando e que eu vou falar, que eu falei em algum momento, eu vou votar Platão. E se você quiser procurar um pouquinho mais, olha, é interessante. Interessante. Eu vou te ser honesto. Estou concluindo aí o curso de filosofia e uma coisa que eu percebo é que as coisas mais interessantes, as coisas mais legais na história da produção intelectual ocidental estão lá entre a Antiguidade e a Idade Média. O que eu acho interessante de coisas contemporâneas são exatamente aquelas questões em que os contemporâneos, agora, com o máximo de tecnologia possível, que na Antiguidade, quase pré-história, não tinha nenhuma, é que a galera de hoje consegue, de certa forma, confirmar o que foi dito pelos antigos. Que nem aquela coisa da influência da música, que a gente tratou lá que Pitágoras fala, que Platão fala e que o médico lá, que eu esqueci o nome, mas eu já mostrei para vocês a foto, eu botei o link lá na descrição do vídeo, aquele médico também fala. Vamos lá. Como é apresentada a mimese na obra de Platão? Em que se apoiou Platão para criticar a mimese na educação e cultura e política? Por qual motivo a arte foi condenada por Platão? Quando você fala que a arte foi condenada por Platão, normalmente, o pessoal que mexe com a arte, seja ela qual for, eu já meio que torço o marido de Platão, porque fala, meu Deus, você não tem a arte? Como ele é burro? Poxa. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Platão é um fundamento, como a gente acabou de ver, para uma penca de coisas. Se ele, enfim, condena a arte, a gente tem que, no mínimo, tentar entender o motivo que ele condena a arte. Saúde. Então, nós vamos dar uma passadinha nisso. Lembra que eu falei que falaríamos sobre mimese novamente? Então, é isso aí. Qual a ideia? A ideia de Platão está relacionada ao quê? Ao triplo afastamento da verdade. E o Platão divide o mundo em um dualismo. O mundo sensível, que é o mundo material, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que é o mundo da inteligência, do pensamento. Correto? Só que essa mesma divisão de mundo sensível e mundo inteligível, ela está dividida em duas partes. Essa parte está relacionada. Essa parte. A primeira é o sonho de simulacros. Como nós estamos vendo aqui. A segunda é a opinião. Doxa. Isso aqui está relacionado ao mundo material. Para você aí que gosta de religião, faz muito sentido isso aqui. Porque muita coisa do cristianismo, por exemplo, está relacionada a Platão. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas, enfim. A segunda parte seria a parte do raciocínio e a parte da intuição intelectual ou ciência, noiesis ou episteme, que estaria relacionada ao mundo espiritual ou à espiritualidade. Ok? Em função dessa divisão, é que Platão argumenta contra a arte. Mas essa argumentação contra a arte não é exatamente 100% condenatória como a gente vai ver para frente. Ok? Mas a questão é essa. Como Platão divide em um mundo de forma binária, ok? Matéria e espírito, mundo concreto e mundo das ideias, concreto, concreto, tá? E mundo das ideias, ele condena nesse sentido de que a cópia, que a arte estaria aqui. Ok? E é uma cópia daqui. Então, ela se afasta. Entende? E aqui, nós vemos aqui o triplo afastamento do mundo das ideias, que a gente já viu lá na parte de Mestre, tá? Cadê? Meu Deus, o mal sumiu. Arracha aí. Qual é a ideia? Olha, vamos ler aqui. Isso aqui, estou dando para vocês um pedacinho do meu curso. Cidade, para ser reta, a cidade, para ser reta, bela e justa, precisa que seus cidadãos, em todas as suas atividades, tenham a condição de exigir... Ah, espera aí. A cidade, para ser reta, bela e justa, precisa que seus cidadãos, em todas as suas atividades, tenham a condição de agir, não é exigir, com o mesmo grau de virtude. Todos, têm que agir com o mesmo grau de virtude, né? Para que a cidade seja reta, bela e justa. Lembrando que cidade aqui era cidade-estado, portanto país. Lembra os Estados Unidos? Então, cada estado tem a sua própria lei. Tem uma lei geral, né? que tem a lei relacionada em cada estado, tanto que tem alguns estados que você tem porte de arma, está tranquilo, tem piano de morte, está beleza, e outros estados não tem. Então, a cidade-estado, nesse caso aqui da Grécia, era algo similar. Vamos botar bem entre aspas, né? Tipo assim, cada cidade tem a sua lei, cada um poder da sua própria vida, e ninguém, pentelhando ninguém com a lei de ninguém, obrigando o outro a cumprir a minha lei que eu acho, porque você é de outra cidade, então a tua lei é outra, a minha lei é uma, e é isso. Quando acontecia isso, o pessoal se anotava, era guerra, ponto. Ah, vamos lá. Tem que ter esse mesmo, você precisa do mesmo grau de virtude de todos, para que a cidade seja bela, reta e justa. e esse nível de precisão não é possível pela arte mimética, segundo Platão, porque essa mimese não é capaz de garantir, tá? este grau de virtude, essa virtude não é possível ser garantida pela mimese, ok? Além disso, como a mimese, como a arte, ela vive um triplo, afastamento, tá verdade? Segundo Platão, ela pode conduzir a ilusões, ao afastamento da verdade, porque ela está em uma situação de triplo afastamento da verdade, então ela pode conduzir a mentiras. E quando você cuida de uma cidade, administra algo com mentiras, a tendência é aquilo ruir, porque a mentira está baseada em palavras vazias, ela não está apoiada na verdade, porque a verdade existe. A verdade existe. Não acredite nessa história de que a verdade não existe, porque a verdade existe, por uma única e simples razão. Se eu te disser que a verdade existe e você me disser que a verdade não existe, eu te retorno dizendo que o muro é concreto, ele é sólido. Então, se você acha que a verdade não existe, eu peço, por favor, que você me prove me orgulhando no muro. Me prove que a verdade do muro é concreta. Então, o muro é concreto, é verdade. Se a verdade não existe, mergulhe no muro. E me prove que a verdade não existe, porque se você conseguir me orgulhar no muro, a gente está vivendo na Matrix. Basicamente, é isso. Imagina, lembra do Nil mergulhando na parede? Então, cara, a gente não está naquilo, né? Além do mais, existe outra questão sobre a verdade. Diversos pensadores têm opiniões diferentes sobre diversas coisas. Existem, normalmente, alguns pontos de contato entre pensadores antagônicos. Correto? Beleza. No meu entender, a verdade está exatamente na concordância dos antagônicos. exemplos. Exemplo. Não sei se eu já falei isso para vocês aqui. Mas vou repetir. Caso esteja repetindo, por favor, me perdoem. Se eu não estou repetindo, eu estou falando porque eu achei um exemplo ótimo. A questão da autorresponsabilidade. Sartre, que é Sartre, que é um pensador, um filósofo revolucionário, ele coloca realmente grande importância na questão da autorresponsabilidade, dizendo que cada um é responsável pelos seus atos, pelos resultados das suas decisões, e você não pode culpar o outro por algo que foi você que fez, de certa forma. tudo o que você faz ou deixa de fazer é uma decisão sua. Ponto. É isso. Em contrapartida, nós temos o Lovir Scruton, que é um filósofo conservador, que também diz a mesma coisa, ou aproximada, a mesma coisa com outras palavras, assim, grosso modo. Entendeu? Então, tanto os conservadores quanto os revolucionários, tanto o Sartre, tanto os conservadores, Roger Scruton, quanto o Sartre, os revolucionários, eles concordam na questão da autorresponsabilidade. Bem, se os caras que se deixavam se matar, se matam no tapa, estão concordando com isso, claro, isso deve ser verdade. A probabilidade de ser verdade é grande, porque se os caras não botassem os caras se odeiam e se concordam, tem que ter alguma coisa de verdade nesse troço aí. Vamos lá. Platão tinha duas visões sobre a arte. Uma, ele define a arte como uma amante, a ver, como imitação. E, em outra, ele aponta os prejuízos que essa imitação pode causar à formação dos jovens. os jovens são o futuro de um país. Parece uma frase chata, ou, enfim, que todo mundo fala, mas, muita gente fala só para fazer cena, vamos ser realistas, né? Só para ficar bonitinho. Mas, de fato, os jovens realmente são o futuro do país, na medida em que eles estão, eles serão os próximos a administrar e a gerenciar o país. Ok? Portanto, esta formação que é dita aqui, nós estamos tratando de educação. A educação é muito importante porque essa educação vai formar os jovens ou deformar, né? Então, por isso, todo esse cuidado que Platão tem em relação à formação. Isso é uma questão pedagógica. Aqui, Platão está falando sobre pedagogia e política ao mesmo tempo. e a questão da arte como ferramenta pedagógica e os riscos disso para a política. Beleza? Vamos lá. Platão via na música e na poesia formas de arte que poderiam causar mais fascínio no espírito humano, influenciando positiva ou negativamente seu comportamento moral. Esta é a questão, ó, né? o fascínio. A arte pode causar fascínio no espírito humano. E esse fascínio influencia. Só que essa influência pode ser tanto positiva quanto negativa. E é esse o problema aqui para Platão. francamente, eu não lembro se eu já escrevi para frente outra aula sobre isso aqui nesta mesma apresentação. É o aula ou palestra se eu preferir. Ah, mas, enfim, se eu tiver escrito para frente eu vou repetir e já estou adiantando. Ok? Quando se fala de moral aqui, nós estamos falando tem que separar moral de ética. Ética é a sua atitude consigo mesmo. A moral, ela está relacionada ao seu comportamento em sociedade. ok? Então, quando se fala de moralismo, na verdade, você está falando de compromisso com o coletivo. Digamos assim. Compromisso com a comunidade. Enfim, não vou usar esses termos não, mas, enfim, já distorceram tanto isso, já encarregaram isso tanto de ideologia que realmente dá meio enfim. Moral está relacionado ao agrupamento de pessoas, as regras de convivência, algo como política da boa vizinhança. Pronto. A grande contribuição de Platão foi transformar os problemas filosóficos em problemas filosóficos à existência da finalidade da arte. Tipo assim, para que esta porqueira chamada arte, acerta. Essa foi o grande lance de Platão. Ele foi um dos primeiros a pensar isso. Com isto, ele ampliou a questão sobre a reflexão. Muito belo. A questão por quê? Porque como ele começou a pensar sobre isso, a partir do momento que você pensa sobre algo, você começa a ver certas coisas que você não via antes. Então, a partir do momento que você começa a perceber, a enxergar um pouco mais, você amplia aquele conhecimento em que você estava inserido, correto? Naquele universo. então, se você está aqui e começa a tratar, pensar num assunto, começa a buscar entender aquele assunto, você vai ampliando, você vai aumentando. É você ampliar o universo de reflexão sobre o que é belo, esse mouse, mamãe do céu. E aí, essa aqui, na verdade, é a continuação daquela frase, ok? Nisso, quando você amplia, você abre novos horizontes. Não tem como você pensar algo, buscar algo, procurar o conhecimento, procurar o entendimento, a ciência, né? O estar ciente de algo, sem abrir os horizontes. de uma coisa é a consequência da outra. Ele não existe como não ser. Caso você tenha interesse em ler algo sobre Platão, tratando de música, você vai encontrar nos livros Timeu, Leis, Fedro, Górgias, Fédon e República. Ele não escreveu, ele, Platão, não escreveu nenhum livro específico sobre música. Ele trata de música nesses livros, ok? É aqui que você vai encontrar os trestos, os fragmentos de obra que Platão trata sobre música. Caso você queira, dá um pulinho lá, porque é bem interessante, tá? Vale a pena, né? Como a gente falou agora há pouco, tudo, tudo em filosofia, são notas de rodapé na obra de Platão. Então, sem entender Platão, você não entende bulhufa de bulhufa de bulhufa. Às vezes, eu acho que o curso de filosofia tem que ficar só em Idade Média e Antiguidade, e deixa moderno e contemporâneo para após. Sei lá. Ou, pelo menos, a contemporânea, né? Vamos lá. As concepções musicais de Platão não são apresentadas de forma organizada, como eu falei agora há pouco, lembra? Isso está um em cada livrinho. E, como eu falei agora há pouco tempo, tem coisas que não são, ele não condena apenas, tá? Então, existem opóstolos, opostos. Encontram-se significados opostos em um mesmo diálogo, ou ainda entre diálogos, tá? Para Platão, a música parece oscilar entre a condenação e uma suprema forma de beleza. Isso que é interessante. Normalmente, quando se apresenta Platão, falando sobre música, ou sobre arte, ou sobre poesia, apresenta a sua parte e que ele desce o cacete, gente. Mas não é bem assim. Na verdade, ele percebeu em função da mimese, o risco que é a arte. Porque pela arte você manipula as pessoas. Eles perceberam isso. Eu vou montar naquele livrinho lá que eu devia ter posto aqui. Vou montar naquele livrinho lá do... Mãe do céu do... Doutor Mignon, alguma coisa assim. Vocês viram a palestra, não viram? Se vocês não viram, como eu estou falando aqui, vou botar na descrição do vídeo. Tá ok? Pronto. Está resolvido. Está lá. Vai estar lá o livrinho para vocês. Então, ele parece oscilar entre a... Ele e Platão oscilar entre a condenação radical, né? E uma suprema beleza. É aqui na suprema, na beleza que você encanta. Entendeu? É na beleza que você encanta. Só que este encantamento, este arrebatar da paixão, do sentimento, pode te levar, pode ser usado como ferramenta para te manipular. Então, neste sentido, entra a condenação de Platão. Ok? Não é que ele odeia a música. Ele odeia os riscos que a música, que a arte, pode oferecer ao cidadão. Como nós já vimos, a arte pode influenciar positivo e negativamente o comportamento moral. Já vimos também que moral está relacionada à política da bovisiança. E em função disso, repetindo aí, para reforçar, porque eu acho isso muito importante, em função desse influenciar positivo ou negativo, você tem essa oscilação entre a condenação e o supremo, e a suprema beleza. Isso é importante, isso é muito importante. Platão não quer que os músicos ou os poetas ou os daratistas vão lá para aquele lugar feio. Nós não queremos. Ele apenas percebe o risco, o perigo que existe atrás de algo belo. Porque a beleza é sedutora, sempre. Não é verdade? Portanto, existe sempre um risco de você baixar a guarda para algo extremamente perigoso por causa de uma bela embalagem. Isto é muito legal, isto é um fragmentinho de outro livro que eu estou usando aqui para apresentar isso para vocês. Vamos lá, aqui de cara nós já temos alguns parâmetros da música, provavelmente você já deve ter visto isso em alguma disciplina de teoria musical, mas se não tiver, tudo bem. Existem três elementos que compõem a música, a palavra, a harmonia e o ritmo. Sim. E, né, vamos lá, vamos lá, eu já li isso aqui, mas eu vou ler novamente com vocês. A melodia se compõe, de palavra, harmonia e ritmo. Na verdade, a melodia aqui é o canto, porque palavra, palavra, texto, a harmonia, como nós vamos ver mais para frente, está relacionada aos intervalos e o ritmo é a duração entre uma nota e outra. E pelo que eu sei e pelo que respeita as palavras e pelo que respeita as palavras, sem dúvida que não difere nada do discurso não cantado, enquanto deverá ser expressão segundo os modelos que há pouco aferimos, não é mesmo? Ah, tá, eles estão se referindo às regras da fala em um trecho anterior que não está aqui. Mas, enfim, existem regras para você falar e regras para você cantar. E aqui, outra questão interessante, a harmonia, são os intervalos e o ritmo devem acompanhar as palavras. Nós estamos falando aqui de prosódia. Prosódia. O que é prosódia? Significa que o tempo, o acento forte do compasso tem que bater no acento forte da palavra. se não acaba... Eu sempre dê esse exemplo porque esse exemplo realmente é gritante e famoso. Se não, a gente acaba fazendo uma coisa como um músculo, aquele músculo involuntário que pulsa por você. Essa é uma música que foi gravada pela Marisa Monte, famosa, e francamente eu não lembro o nome agora. Mas, vocês perguntam, eu vou tentar achar e boto também na descrição do vídeo. Deixa eu anotar isso aqui que é a última vez que eu falei que ia botar na descrição do vídeo. Eu não botei, foi nada, eu esqueci. Vamos lá, pera aí, só um instantinho. Pera aí, pera aí, tá chegando. Deixa eu anotar aqui. Voltei, já dei meu rabisco aqui, já estou voltando. Isso aí. Quase que eu aperto o bagulho errado. Sai fora daqui, vai, pronto. Como nós vimos em outras partes e outras palestras ou aulas, se você preferir. a música vai utilizar o ritmo e a dança. Portanto, o ritmo e o gesto. Lembrando que música aqui não é só música. Lembre. A harmonia significa os intervalos e as escalas musicais. Nós também já vimos isso, lembra? Então nós estamos falando de teoria musical que aqui era entendida como parte da matemática e portanto ciência. Você vai ter o ritmo. O ritmo ele está mais para a música porque ele precisa disso para fazer a música como a gente conhece. Porque ele precisa do ritmo para fazer a marcação mesmo. ser do ritmo. O gesto aqui está relacionado ao fato de que música lá na Grécia Antiga também está relacionado a a poesia e portanto teatro. Você interpreta. Como a harmonia está relacionada à ciência para harmonias secas, na Grécia Antiga a sonoridade não importava. Para a música a sonoridade importa pois é um componente da melodia. Lembra? Poesia e dança. Então nós já vimos isso. A música a sonoridade ela faz parte do composto. Está junto com melodia dança e poesia. Então dança gesto. Dança gesto. aqui a sonoridade para a música a sonoridade está relacionada à melodia dança e à poesia. Então você precisa da sonoridade para que a música possa ser dançada. sem o ritmo não há dança. Sem ritmo não há dança. Então vamos partindo disso isso. Ah, isso aí. Aqui é mais um trechinho. Tá? Que não tente jamais nos educando se aprender qualquer estudo imperfeito que não alcance o lugar que devem alcançar como dizíamos a pouco a propósito da astronomia. ou não sabeis que fazem outro tanto a harmonia. Efetivamente, ao medirem os acordes harmônicos e os sons entre si produzem um labor improvícuo tal como os astrônomos era como eles pensavam. Aí Glauco pelos deuses Sócrates está falando com Glauco aí depois Sócrates fala de novo é um diálogo gente é um diálogo é ridículo sem dúvida falar que não sei quais são os intervalos mínimos e apurarem os ouvidos como se fossem capazes de optar de captar a voz dos vizinhos. Uns afirmam ouvir no meio dos sons um outro e que é esse o menor intervalo que deve servir de medidas. Os outros sustentam que é igual aos que já soaram e ambos colocam os ouvidos à frente do espírito. É uma coisa interessante a gente perceber né? Estudar percepção fazia parte da educação normal dos gregos né? Aquilo que o pessoal vai para a faculdade ou para a escola de música aprender eles tinham já dentro do primeiro grau dentro do agente de infância essas coisas lindas mas vamos lá refere-se Sócrates responde refere-se refere-se àqueles virtuosos da música que perseguem e torturam as cordas retorcendo retorcendo-as nas cravilhas mas para não ampliar mais a discussão falando por exemplo de como golpeiam as cordas com o plecto e nas acusações contra as cordas ou porque se recusam ou porque exageram prescindirei nesta imagem e declaro que não é desses homens que eu falo mas daqueles poucos que disseminam que pretendíamos interrogar sobre a harmonia percebe? aqui ó separa-se tá ah cadê? cadê? contra as cordas ou porque se recusam ou porque exageram aqui ele tá falando sobre os músicos profissionais tá é né o pessoal que persegue e tortura as cordas ó o pessoal que entendeu? persegue se você toca todo dia um pouquinho você persegue e tortura as cordas ah golpeiam as cordas com o plecto pra quem não sabe plecto é um nome bonito pra palheta tá então realmente nós estamos falando isso eles separam aqui a música da harmonia percebe? em dado momento ele não volta ih rapaz eu zica voltei vamos aqui como é feito eles procuram as números nesses mesmos acordes que escutam mas não se elevam até o problema nem consideram ao menos quais são os números harmônicos e quais são porque é o fim né vamos lá porque é o fim e é o cabo fazem o mesmo que os que se ocupam da astronomia é pra eles é pra eles esse pessoal que fica aí tocando 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 só perde tempo com besteira como aqui como aqui será um labor improfico tal como os astrônomos com efeito eles procuram os números nesses mesmos acordes que escutam mas não se elevam até o problema nem consideram ao menos quais são os números harmônicos e quais são os que e quais não são e por qual razão diferem ah muito bonito muito bonito isto é muito interessante qual o problema aqui qual o problema aqui o problema aqui é o seguinte o problema aqui são os músicos são os músicos que não sabem teoria musical ah o problema aqui é esse a gente pegou bastante coisa interessante o problema aqui são os músicos que não entendem teoria musical pelo menos é como eu estou entendendo se eu estiver entendendo errado vocês por favor me corrijam basicamente quem não considera ao menos quais são os números harmônicos e quais não são lembrando que música aqui era matemática portanto ciência se os caras que tocam não consideram os números harmônicos eles não sabem do que estão fazendo então aqui a questão é quem conhece teoria musical quem não conhece quem não conhece realmente só fica lá no plenga-plenga não tem a menor ideia do que está fazendo pode até tocar bem mas não sabe o que faz literalmente não é porque ele não sabe fazer ele não sabe não é que ele não sabe fazer ele sabe ele pode saber perfeitamente saber fazer saber tocar mas ele não entende o motivo daquilo a razão de como aquilo funciona esse é o grande problema aqui ok beleza vamos falar sobre o dom artístico todo mundo tem dom o pessoal tem dom como é que Platão entende a questão do dom mamãe do céu estou começando a achar que esse vídeo vai ficar maior do que eu gostaria mas estava mãe do céu já tem 40 minutos é ai ai então então filho então eu vou deixar o dom artístico para a próxima porque vocês vão querer me matar teve tempo de gatinho fujão desculpa então deixa ele para a próxima já tem coisa demais aqui para vocês tchau tchau